Oi meu povo, do Neite Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar aí um pouquinho do domingo aí, como foi o domingo do casal Tael Que passou aí juntinho, né? O Bel dormindo aí no colo da Tatá, no maior paz, tranquilidade aí Que a Tatá dá para o nosso nanico, não é mesmo? E o Vanilla também aproveitou esse carinho aí para tirar um sono do lado dos dois A Tatá também abriu uma caixinha de perguntas para poder estar falando mais com seus seguidores Respondendo, aí perguntaram se ela vai gravar funk Perguntaram das escolhas dos casais, que ela falou que já está tudo ok Foram quatro casais, né? O lançamento dela vai ser essa semana, da Thaís, dia 9 de julho E ela falou, aí perguntaram se vai ter clipe Ela falou que sim, já está tudo pronto E perguntaram também se vai ter apresentação na TV Ela falou que sim E perguntaram se vai ter participação do Biel Assim, eu acredito que seria no clipe, né? Mas ela falou que nesse clipe não Mas eles estavam preparando uma coisa aí muito legal aí para os fãs, tá bom? Vou deixar tudo para vocês aí bonitinho No final do vídeo, ela gravou agradecendo o pessoal aí Com a campanha do agasalho que ela está fazendo Que vai até essa semana, tá bom, galera? Então, vocês se inscrevam no canal, compartilhem Ativem as notificações, tá bom? Para não perder nada E até o próximo vídeo Boa tarde, família Como é que vocês estão, hein? Ó, estou passando para falar para vocês Que amanhã, lá no Popline, vai ter uma exclusividade Ih, essa é a semana de lançamento, né? Então, eu falei para vocês que viriam várias surpresas, não foi? Pois amanhã, quero todo mundo ligado lá no Popline Porque vai ter alguma coisa, hein? Vai ter uma exclusividade lá Amanhã, todo mundo ligadinho no Popline Dessa vez, não vai ter, não Mas aguarda que a gente está preparando uma coisa bem gostosa para vocês Mas nesse clipe, terá participações também de pessoas especiais Tanto quanto ele Se eu estou feliz Se eu estou feliz Eu estou maravilhada, gente Sim, as histórias que eu recebi foram escolhidas quatro histórias Quatro É aquele ritmo característico nosso, né, gente? Lá do interior da Bahia Arrocha, bebê Vai Vai, Júnior Vai Se eu contar para vocês que eu já tenho uma música gravada em sertanejo Que eu tenho um feat para soltar, vocês acreditam? Ou não? Encostei o celular aqui O único spoiler que eu posso dar dessa música é Ó, peraí Sim, gente Sim, inclusive me dá sugestões aí Quem vocês queriam Com quem que vocês queriam Que eu gravasse o funk? Fala aí pra mim Oi, família Domingo Não sei onde você está agora Mas espero que essa mensagem chegue até você Porque a nossa campanha do agasalho está a todo vapor, tá? E eu vou contar muito com a ajuda de vocês Não é pouco não, gente É muito Se você puder participar, doar Eu vou ficar muito feliz Vou deixar aqui na descrição do vídeo Como é que faz para poder participar Lembrando que é até dia nove agora Tá? A gente vai estar recolhendo o máximo possível E depois a gente já vai sair para fazer as entregas Então, ó Conto muito com vocês, tá bom? Um beijo e bom domingo